No vídeo de hoje, Paulinho tem que fazer uma escolha junto com a sua amiga no Minecraft Será que ele vai escolher a família do Venom ou vai escolher a família do Carnificina no Minecraft? Qual será dos simbiontes será escolhido? Eu quero saber de vocês, desses dois simbiontes, qual simbionte você escolheria? Comenta aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação Agora, bora pro vídeo que tá muito legal Érica, a gente finalmente chegou aqui no lugar, né? Como a gente que é super herói, né? Os dois aranhas aqui, irmãos aranhas Simplesmente a gente tinha que descobrir o que aconteceu Que parece que a gente recebeu uma tal de alerta falando que prenderam uma pessoa errada Não foi isso, né, Érica? Não é? Exatamente, exatamente Mas sabe onde fica? Então, ó, me passaram realmente essa coordenada aqui É algum dos dois lugares, né? Ou é aquele ali, ou então é aquele outro ali Mas aquele ali, aparentemente, tem a cara de prisão, né? Vamos fazer o seguinte, ó Vamos usar aqui a nossa teia Deixa eu pegar aqui, ó, a pool web aqui, ó E jogar ali e tudo mais Pra gente ser meio que... E mais rápido, né? Uou! Beleza, beleza Ai! É, tem um porém, né? Eu sempre... Aí! Eu sempre corto minha teia aqui totalmente errado, velho, ó Beleza? Ok Vem comigo, vem comigo, Érica Pelo amor de Deus, velho, ó Tá, eu acho que é aqui É... O que que tá acontecendo aqui? Opa! Olá, senhor! Acho que a gente confundiu aqui o lugar É... Me falaram que tinha uma coisa errada aqui De alguém que tinha sido preso aqui errado, entendeu? Mas eu acho que é impressão só, né, Érica? Eu acho que a gente... Me tira daqui Eu acho que é a impressão mesmo Tchau, tchau, senhor É... Tamo junto, viu? Tamo junto aqui Eu acho que é isso Ei, volta aqui Que isso, velho? Acho que não é bom, né? Ele tá meio agressivo O que que é isso? Ô, você não tá... Não tá recebendo alimento ainda nessa jaula aí? Não, filho Fica aí, sai fora Eu acho que ele vai querer comer, gente Tô de boa Vou jogar a carninha pra ele Toma aí, toma aí, toma aí Toma pra você aí Não é pra você... Ô, cabeçuda! Não faz o... Tá louca! Tá louca! Você... Eu joguei a carne pra ele Não, mas tem que... Aqui, ó Ele pega aqui no cantinho aqui, ó Pega no cantinho aqui, moça Ó, pega... Eu quero... Por favor Por favor É... Assim... Primeiramente, quem é você aqui, né? Primeiramente, quem é você aqui? Se você tá preso Você... É... Tem um motivo bem ruim pra isso, né? Ô, senhora Érica Não é verdade, Érica? Não é verdade? Exatamente 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 E aí que tá Pra ver Me chamo carnificina Ah, então é você mesmo Pera aí, pera aí, pera aí No aviso lá Eu não tava falando, Érica Que simplesmente Um tal de carnificina Que foi preso Errada É... Né? Foi... Não era pra ter sido preso? Eu acho que a gente já deveria Ter imaginado uma coisa dessa Não era nem pra ter vindo É... Desculpa, senhor Eu acho que foi erro aqui, viu? Eu acho que realmente Me mandaram te tirar daqui Mas foi um erro aqui Eu acho que... Finalmente Abra aqui Não Vamos embora, Érica Vamos pro outro lugar lá Que eu acho que a gente Não vai soltar você aqui, né? O seu filho da mãe Que que que... Pera aí, eu vou dar uma lição nele Ó... Érica, abre aqui Que eu vou arrebentar ele no soco aqui Pera aí, ó Teaser Teaser Abre de novo, abre Tá achando que você... Tá achando que você... Tá achando que você... Quem, cara? Tá achando que eu... Eu sou aqui, ó O Little O Little Super-herói da morte Mortífera Supremacia Suprema Amigo da vizinhança Conhecido como Paulinho Parker Entendeu? É... E eu não sei soltar minha teia É que eu tô prendendo ainda Pera aí, abre aqui pra mim aqui Por favor, aqui que eu vou... Ele realmente tá com você É assim, né? É assim, né? É brincadeira Tá, cara Sai logo daí Diz o que que você quer aí, ó Realmente Me falaram que você foi preso injustamente, né? E eu quero saber O que que foi que você... É... Foi preso injustamente aqui, né? Primeiramente Por que que você tem o nome de carnificina? Bom Eu tenho um sibionte Por causa disso Você sabe o que que é sibionte? Não O que que é sibionte? Ah, lógico que a gente conhece o Veno aqui De vez em quando aqui Eu e a Erika A gente pega ele no soco, assim, entendeu? É só de vez em quando, assim, ó Ele não gosta esse... Ele não gosta de barulho, entendeu? Se eu pego aqui meio com um pedaço de pau, assim Fico batendo nesse... Nessa lugar aqui, ó Pô, pô, pô Eu não sei o que eu gostei, é? Pô, foi mal Foi... É segurança, entendeu? É medidas contra segurança Que esse cara me dá um pouquinho de medo Pera aí, pera aí, pera aí Verdade Agora eu lembrei O sibionte Venom É um sibionte, né? Pera aí Então, quer dizer que você é o irmão dele? Não isso, mas parente É... Tio? Não Namorado? Ah Que isso, cara? Eu tô arriscando aqui Tá bom Sei lá, irmão Irmão Talvez irmão Filho? Esposo Filho Ah, sim Eu sou filho dele Ah Érica, acertei Tá vendo? Tá vendo? Eu achei que era namorado Mas tudo bem Ok, ok Mas eu não dou bem com ele Que isso, cara? Para de me jogar esse poder aí Cara, tá Eu já entendi Por que você não se dá bem com esse tal? Pera, eu vou fazer o seguinte Você é o sibionte Você é do mal Volta pra cá aqui, ó Volta pra dentro Volta pra dentro aqui Porque eu nem sei que eu te liberei aqui, ó Tchau, boa noite, tchau Tudo passa na porta? Abre a porta Érica, eu tive uma ideia Não Tive uma ideia aqui, ó Érica, eu tive uma ideia Se ele falou que não gosta do pai dele Se a gente fosse lá Falasse com o pai dele Que ele tá meio que aqui E foi solto Pelo alguém besta, né? Que a gente não fala que foi nós, não Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá Dá licença aqui, viu? A gente vai encontrar um Abra a porta aqui Abra a porta aqui Se lasca aí Se lasca aí Vamos lá, Érica Vamos logo, vamos logo Ai, mano Tô jogando até errado a Érica Tô tão... Calma, calma, calma Deixa eu usar aqui, ó O poder de... Beleza, beleza Ó, ali eu acho que é a base do Venom Cipar, né? Calma, calma, calma Deixa eu chegar ali, ó Beleza, 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 beleza Ok, ok É... Senhor Venom Olha só Eu sei que você não dá bem Muito bem Aranhas Exato Eu sei que você não dá bem Muito assim Com as aranhas aqui, né? E tudo mais Porque a gente somos espetaculares Né? E tudo mais Mas aí que tá É... Digamos assim Que eu tenho uma coisa Que talvez você queira É... Meio que saber, entendeu? O Canificina Que segundo ele É seu filho E não gosta de você Foi solto Falei, 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 falei Falei Ah, já até sei Vocês dois são caroidos Não, não, não Foi... Oh, quer dizer não? Foi, foi Duas pessoas Foi duas pessoas Me segura Me segura Que eu vou pegar esse cara Na pancada, velho Você tá achando Tá achando que é o quê, velho? Tu tá... Tu tá achando que é o quê aqui, ó Ó, ó Eu posso te oferecer, sim Meio que uma ajuda, né? Se eu conseguir desprender Aqui da minha teia, né? Tudo mais Carma aí que eu... É, eu sou só Controlar a teia aí Não sei, não vou Tá, eu não queria Sair da minha teia mesmo Não queria Eu vou ficar aqui preso mesmo Ok, ok, ok Tá bom Mas o que vocês querem? Ó, assim Se você me oferecer Alguma coisa De... Em troca, assim, né? Pra mim Pra minha amiga aqui Érica aqui, né? A Érica Parker, né? No caso Ahn... Você Eu posso ajudar você Então parei Do Peter Parker, então Não, nem conheço esse cara Nem conheço esse cara Mas olha só É... Que é meu pai Ou, quer dizer, não conheço Fica quieta Não fala Tá bom, tá bom A gente pode... A gente pode, assim Né? Prender esse tal Carnificina pra você, assim Né? Assim Só se você quiser Gente, eu tô preocupado Com essa teia aqui Que teia difícil Que que é isso? Aperta o chique É, aperta o chique Que te dá o tapinha Eu tô tentando Mas o... Eu tô preso Na minha própria teia Me socorre Aí, já Era tudo uma estratégia Era tudo uma estratégia Aqui, entendeu? É assim, né? Eu acho que eu posso Te dar aqui um poder Pra você combater O que seria esse poder? Ele é muito Forte também Ele é meio maluco Tá, eu não entendi Qual é nada que ele falou Mas tudo bem Eu não assumo esse B.O. De a parte do poder Ok, já Eu falei que ele é meio maluco Mas vai Não pode falar igual, gente É meio maluco Que isso? Que que é isso aqui, Érica? Pera aí Uma varinha? Mas pera aí, pera Érica, esse aqui não é o poder Que ele tava usando contra a gente Lá, o cara Esse tá com a vacina Pera Tá, eu... Ó, esse aqui eu já sabia fazer Eu já sabia fazer isso aqui Ok, eu consigo jogar Uma esfera aqui de De simbionte Ok E eu também consigo criar Bora, Érica Tudo bem, Veno Já que... Dessa vez, Veno Já que eu não quero vencer você aqui Eu vou lá falar com esse tal Carneficina aqui Vamos lá, Érica Vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá A gente já vai chegar aqui Já jogando a simbionte do Veno Na cara dele aqui, né O simbiontezinho Do carneficina Todo esquisito Assim, é... Então Digamos assim Que Eu estou aqui para te prender Novamente nesse local aqui, entendeu? Então sinta aqui, ó O poder do Veno Que eu fui lá Claro que eu fui lá falar com ele Entendeu? Simplesmente assim Eu e ele temos uma rixa E tudo mais Só que Digamos assim Que você parece ser um inimigo Mais chatinho assim Entendeu? Então A gente vai prender você A não ser se você queira Que a gente prende ele Se eu também queira Porque ele também é do mal, né Então Interessante Exato Mas pra isso A gente precisa de coisa, né Nada vai se ligar, certo? Exato Obviamente Obviamente Né, Érica Me manda 500 no Pix Eu aceito também Não vou mentir não Que é Né Eu aceitaria, né Mas vai saber Você é um vilão Eu deixo passar essa Mas só essa Assim, entendeu? Mas Agora é sério Agora é sério Assim Se você me dar um gol E tem que Talvez eu posso Pegar ele Porque Esse Veno também Faz muito tempo Que ele dá um trabalho Pra gente, né Érica? Então Assim A gente pode Escolher Ficar do seu lado Assim Digamos que Na sua família, né Se você prometer Não atacar ninguém E me ajudar A vencer o Veno Que que você acha? Tá Então Se eu ajudar vocês Vocês vão me ajudar, certo? É É É isso aí É isso aí Na verdade A gente vai se ajudar Tô 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 Eu tenho Eu tenho o poder aqui de conseguir drenar a vida Caraca, eu treino a vida de qualquer coisa Legal, legal Eu consigo criar aqui, ó Um machado aqui com os poderes de simbionte Legal também E o resto aqui é os poderes que normalmente é Ah, eu também tenho esse poder Caraca Tá, esse poder aqui é diferencial Esse poder aqui é meio diferencial Tá, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer também Eu consigo me transformar até mesmo no carnage, cara Olha isso Eu posso sentir mal o Veno agora Fingindo que eu sou meio que o carnificina Legal, 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 legal Ó, deixa eu aqui tirar então E deixa eu ver esse outro aqui Ele me transformou no toxina também Ok, deixa eu ver aqui, ó Toxina Nossa, o toxina também é legal, velho Mas eu acho que eu vou ficar aqui, ó Como carnage Porque eu acredito que o Veno deve ter muita raiva de mim, né Então, deixa eu chegar aqui, ó Eu, na verdade, vou ficar um pouco maior do que normalmente E vamos lá, ó Tô indo pra lá, viu, Erika? Pelo amor de Deus Calma, calma, calma Fechou, fechou, fechou Veno, 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 Veno Estou aqui, Veno Para de derrotar Olha só aqui, ó A forma que eu voltei, entendeu? Eu voltei muito mais forte aqui, ó Na forma de carnage Olha só o meu tamanho aqui, ó Que isso? Ai, você não aceitou o poder Exatamente E ele deu esse poder aqui Pra gente derrotar você, entendeu? Em troca De deixar ele vivo Então, a gente aceitou aqui o poder Porque a gente ficou bem mais forte O que a gente consegue fazer Ah, peraí, peraí, peraí Ô, Érika, a gente pode ganhar mais coisa Vamos raciocinar aqui, ó Assim Vamos torcer, vamos torcer Se a gente, tipo assim É que Ó, ó, eu vou mostrar pra você aqui Eu consigo me transformar tanto no caro de fiscina aqui Como também no toxina, assim, né Você só me deu meio que o poder, né De, de... De simbionte, assim A gente não se transformou realmente em um simbionte Que isso? Ele te deu isso? Assim, Venom É bem que você poderia me dar uma coisa, assim, também, né Pra ajudar você a ir lá e pegar o caro de fiscina Tudo bem, tudo bem Vou te emprestar um pouco do poder do Venom Aqui pra você Aqui pra sua amiga E também vou emprestar que o poder Ele é preto, eu não gostei O Venom é muito top, o Venom é muito top, enfim Pelo amor de Deus, olha aqui, ó Se ligue, se ligue, se ligue, ó Um, dois, três e pum Vamos transformar aqui, ó Ah, não, feio Eu tenho que concordar com você Que realmente ele é Mas tudo bem, ó Você é muito feio Você quer realmente bater em mim aqui Agora que você me transformou em você aqui, praticamente Aqui, ó Eu sou bem forte, né E tudo mais aqui Ok Que isso? Que isso? Qual é isso? Deixa eu ver isso, Erika Caraca, esse é muito mais louco do que o Venom Nossa, esse aqui é muito mais louco do que o Venom Pode deixar, Venom Já que você deu esses poderes aqui pra gente Ó, Erika, ele transformou você em outro simbionte rosa também, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá intimar então esse carnificina aí Caraca, eu tô gostando A gente só tá ganhando poder aqui, ó Tá tudo bem É assim, carnificina Eu estou aqui simplesmente pra falar pra você que mudanças de planos, assim, acontece, né E o Venom Então eu vou te ferir, meu pai É, exatamente Ele me ofereceu aqui um poder bem mais forte E você acha que esse poderzinho seu aí meio que causa alguma coisa em mim? Não causa nada, entendeu? Literalmente que não me causa literalmente nada Ó, eu posso aqui, ó Utilizar todo o poder aqui ao meu favor, né Né, o Toxina E aí, Veroto, vem cá E você também Meu Deus do céu Oi Ô, Erika, sua maluca, não vai entrando assim não Você tá doida Se for dinheiro, eu também quero, hein Pra um herói Se tiver... Não, mas é que tá A gente não é herói mais A gente é simbionte É diferente, Fê É diferente Ah, cadê, cadê, cadê Se você abrir isso aqui pra mim Quebra essa garagem rapidinho Não Ah, não, 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 não É que... Eu posso não mais poder ver pra você Tá achando que a vida é fácil Ah, não, não Que garantia que eu tenho que você vai dar o poder pra gente Calma aí Esse aqui tá parecendo uma slime? Ah, lembrando Ó, tem um aqui que eu tropei chamado Riot Ele é uma pessoa que lutou contra o meu pai no passado Eu sou verdinha Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Caraca, Erika, esse aqui também é um outro simbonte muito top, velho Que isso? Quebra a grade Tudo bem, tudo bem Vamos quebrar a grade aqui Ajuda aqui, Erika, a quebrar essa grade Ai, eu tenho uma picareta, eu esqueci disso Aí, pode... Eu estou livre Exatamente, assim, né Mas deixa eu ver se... Esse... Caraca, velho, a gente é muito forte Vamos fazer o seguinte Eu vou de Riot e você vai de... É... Desse verde aí, tá? Ô, ô... Ô, Erika, fechou, fechou? Deixa eu ver aqui, ó Vamos lá, ô, simbonte Vamos lá com nós aqui, cara A gente chega aqui, ó, rapidão Assim, pra gente ir mal vendo, assim, né Ô, senhor, verão Mudanças de plano novamente, assim Eu acho que a gente tá entrando, assim Pro... Pro time, assim, e tudo mais, né Da... Nossa... Do... Do... Do simbiote Carnificina, aí, ó Entra aí, entra aí Fechou, fechou Venom, cadê você, senhor Venom? Ai, ai, cadê o Venom? Ele tava aqui, ô, 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 simbiote Eu não tô mentindo pra você, não, viu? Ah, olha só aqui, ó Mudanças de plano A gente ganhou aqui outros poderes, assim Aliás, eu estou aqui com um cara que Segundo o Carnificina, você não gosta dele Que é o Riot, aqui, entendeu? E, simplesmente, eu trouxe o próprio Carnificina, aí, ó Pra meio que... Olá, papai Ah, 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 ah Pra vocês se verem aí, entendeu? Assim, assim, Venom Ó, eu vou ser sincero Eu, assim, e a Erika A gente acabou de ganhar os poderes Aqui do Carnage Mas, se você tiver um poder Mais forte ainda A gente pode pegar ele aqui Pra você agora Agora, aqui, ó Na nossa frente Na frente, na nossa frente Tá, tudo bem, tudo bem, então Muito bem, poder do pesadelo, então Tá, pesadelo? O Nightmare? Deixa eu ver Calma, calma Vamos ver o que é esse aqui, ó Ô, Erika Pera, deixa eu ver Ah, mas é tipo vocês aqui Parece muito com você aqui Mas a gente tem um outro poder aqui, ó Que é um poder diferente A gente tem mais poder Exatamente Eu tô bonita Não, também não, né, Erika A gente tá desviando Ó, mas eu acabei de ganhar Aquele poder que você tem Ô, Erika, também, ó Eu posso virar aqui, ó A própria agonia aqui Se eu quiser aqui, ó Eu tenho agonia de virar agonia Tô suave, tô suave Aqui, ó Assim, Venom Eu achei legal, assim, né Mas, aí que tá, né Eu não sei se o simbionte aqui O nosso querido amigo Carleficina aqui Ele tem alguma coisa a mais Pra me oferecer, né Se você tiver Vem cá, vem cá, usa ele Vem cá, vem cá Ai, meu Deus do céu Tem mais ainda Eu não consigo passar pela porta Vai, vai O que foi, o que foi Acordo Ei, vem cá, vem cá Vocês realmente querem derrotar ele Ou vocês querem Sim, sim, sim Não, não Derrotar, derrotar Derrotar Óbvio é que a gente quer derrotar Toma, o poder do Antiveno Esse aqui é o último poder Que você tem pra oferecer pra gente Como é que é? Bom, isso eu já não posso dizer nada É o poder do Antiveno Ah, Erika Agora Erika, vem cá Vem cá, Erika Erika, o Antiveno vence Todos os simbiontes A gente pode matar todo mundo agora Meu pai, vamos dar o pé Ele foi bem besta, né A gente pode vencer eles Aqui, ó Porque a gente fica muito forte agora, Erika A gente queima todos os simbiontes Entendeu? Ó, vamos fazer o seguinte aqui Eu vou ver o que a gente pode ganhar mais ali com o Venom E aí depois a gente vence os dois Ou então dá o pé Ou então deixa a galera escolher qual família eles entrariam Entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Assim, é, Venom Olha só, acabei de ganhar aqui o poder de acabar com você facilmente Apenas queimando a sua simbionte, assim, pra sempre, né? Ó, eu não queria dizer nada mais, assim, nada menos Mas se você não tiver nada melhor Acaba a conversa aqui E eu e a Senhora Erika A gente vai acabar com você, né? Tem alguma coisa a mais, assim, pra oferecer pra gente? Ah, mas é claro que eu tenho Eu tenho mais poder do que esse cara É que... Eu não sei, assim Porque ele me deu o poder, assim, de acabar com você facilmente, né? Em tudo mais Então... É, pode pegar aí, Erika Pode pegar aí, calma, calma, calma Deixa eu ver Nossa, olha esse aqui, Erika Que top Caraca, velho Caraca, esse é muito louco Esse karma aqui, rapaz Karma que eu tô colocando ele aqui, filho Pelo amor de Deus Ó, calma, deixa eu ver esse aqui agora Esse aqui é... Nossa, esse aqui também é legal, velho Esse é o Praga É, que louco Ó, e por último Ô, Erika, a gente saiu ganhando A gente virou o Homem-Aranha aqui Como assim, de onde, cara? Meu Deus do céu Ah, mas, gente Assim, não querendo dizer nada mais, assim Mas vocês acabaram de dar aqui O poder máximo aqui Pra conseguir vencer vocês A hora que a gente quiser, entendeu? Então Eu tenho uma outra escolha, assim Que a gente pode fazer Só de sacanagem, né? Você sabe que eu posso aqui, Márcio Você quer ver o tentado enrotar a gente? Ah, não, 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 não Eu acho melhor vocês dois se resolverem aí Porque eu e a Erika aqui A gente já trouxe vocês aqui Que são um inimigo do outro aqui Pra se, é, é Né? Conversar aí Então Se resolvam aí Porque eu e a Erika A gente tá dando pedra aqui, gente Meu Deus do céu Mano, comenta aí, galera Qual família você iria entrar? Se é do Carnificina Ou se é, meio que Do Simbionte Venom, né? Ou se você entrar aí Aqui, ó Pro nosso time Que é o time meu e da Erika Que a gente pode transformar Literalmente Em todos os simbiontes E também tem os poderes Do Homem-Aranha, velho A gente foi muito mais ligeiro Ele tá tentando ver atrás da gente Eu vou matar ele Vou matar ele Vou pegar ele Vem pegar Eu vou pegar ele Vem, vem, vem Você maluco Vem Toma, toma Vem Vem, vai Pega ele Pega ele Enquanto isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa muito like Se inscreve no canal E não esquece de comentar Qual família você iria entrar, tá bom? Então é isso Um forte abraço Tchau, é nóis Falou e tchau Tchau, tchau